Oi gente, bom, hoje a gente vai assistir ao quarto episódio da terceira e última temporada de His Dark Materials Antes da gente começar qualquer coisa aqui, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais Todas, Patrick Rocha PR Lembrando a vocês que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos reacts que já saiu no canal Porque eu estou fazendo react de todos os episódios da temporada Assim como eu fiz da primeira e da segunda temporada Então tem o react aqui de todas as temporadas de His Dark Materials Porque é uma série que eu gostei bastante Assim como tem várias outras séries aqui no canal, também tem o react Então assim, vai dar uma olhadinha no canal Porque talvez tenha uma série que você gosta e você não sabe que tem aqui, sabe? Que você vai dar uma olhadinha e fala Nossa, eu gosto dessa série, tem o react, vou assistir Vai lá, tenta a sorte Eu acho que você vai encontrar alguma Então bora se inscrever no canal Então bora assistir aí o quarto episódio dessa temporada PAM Tudo morro Vai seguindo E o PAM Tadinho do PAM A alma deles não estão aí Lara trata bem meu Meu PAM O que é que é que é? Você não está aí Você não está aí Vamos lá Misericórdia, Senhor Jesus Eu não entendo a Mariska, sinceramente Eu não entendo ela Porque tipo assim Ela está indo para as pessoas que estão querendo matar a filha dela E ela está querendo proteger a filha dela Qual é o plano dela dentro disso tudo? Que eu não estou entendendo Como é que ela chega? Ela é uma vaca Mas ela tem estilo É a Dumbledora Ela é a Dumbledora Que coincidência aí O que é que é bom? Ih Ela é mesmo Rúdia O que é que essa mulher vai fazer, gente? Ela é muito debochada Ai, eu odeio ela Mas eu gosto dela Esses bichos É muito estranho Qualquer hora Um joga um inseticida nele Eu quero ver Que horror o nome do episódio Agora que eu fui ver Lyra e sua morte Gente, mas aí Tá dando mole, não Porque esse mosquito aí devia estar lá Junto com a marisca Pra saber o que ela ia falar Tá, tô gostando, tá, gente Ela é muito Gente Eu não Assim, eu odeio ela Mas eu gosto dela É complicada a nossa relação Ela sabe manipular todo mundo Em volta dela, gente Todo mundo É incrível isso Ela tá do lado que vai proteger a filha dela Isso é simples Então assim Oferece ali Proteção pra filha dela Que ela vai tá do seu lado Porque foi quando A Azrael falou que não tá nem mais pra Lyra Que não precisa mais dela Que ela se voltou contra ele E foi pra vocês Né? Ó Gente, ela é uma cobra Ela é uma cobra Essa mulher Olha, doido pra dar uns beijos nela Que nojo Ai, que susto Moço Por favor Que que é isso Que nojo Marisca Você nem sabe onde que essa mão anda Que nojo Gente, ela é uma cobra Cadê o Roger? Roupa Ué, a mãe dela tá viva? Louca Ih, o que que Gomes tá Coisando lá, hein? Sei não Não confio no Gomes não, hein? Ele tem uma carinha ali de um Sei não, hein? Eu não entendo esses pauzinhos aí Até hoje eu não entendo isso, gente Como é que ela consegue resposta Jogando esses gravitas aí Numa coberta Ah, a gente tá perdida Cadê os onges pra ajudar ela? Por que você gostaria de assistir um filme Que faz você sentir horrível? Gente, nós não sabemos o que estamos fazendo E você pareceu Vaguamente amigável Eu preciso saber o que as regras estão aqui Obrigada Gente, cuidado Cuidado Não confio no Espírito Como assim? Fala com as suas mortes? Que que é isso? Você não está morta também Não sei nada Não, por isso que são perguntas, velho Que loucura é essa? Misericórdia, senhor Lara Onde é que você está se metendo, mulher? Pelo amor de Cristo Roger já morreu Larga o Roger pra lá Cara, o que você vai fazer por ele? Nada Cretina Ai, te amo, mulher Eu odeio ela, mas eu amo ela Tchau, tchau Vai fazer a mesma coisa que o Ezreal fez Ela é louca Gomes acha que ele é manipulador Ele não conheceu a senhora Cooper direito Cooper não, gente A Marisca Ela é tão bom Quem? Quem? Quem está aqui Cuidado, Lara Eu estou em dúvida aqui O que está acontecendo Porque eu acho que não vai chegar Pra tentar matar a senhora Coulter Será? Eu acho que não, gente Eu acho que ele vai cair Na manipulação dela Ah, roubou o colar Que maravilhoso Ah, vai pro bicho pra seguir isso aí Pra chegar no Ezreal Gente, eu tô preocupado Que esse grilo aí Como é que a mulher Na tremedeira dessa Tá mexendo com a bomba, gente? Mas ela tá lá No mundo dos mortos Então o que? Esse trem vai chegar lá No mundo dos mortos? Ah lá, acabou que ela Que deu a munição Pra eles matarem, Lara Sua trouxa Burra A Marisca Lara, mulher Que que você tá fazendo? Eu te segui Sua vida Lá vai ela Barganhar A cara dela Porque assim Eles são protagonistas Da série Meu amor Você quer mais Você quer mais Você quer mais Você quer algo mais do que isso? Eles são protagonistas Olha pra ela Ajuda ela, morte Qual é a morte? Ajuda lá Seja parceira Cara É dar um jeito Eu acredito nela Ô gente Essa professora Perdida na África Gente Pelo amor de Deus Eu queria saber Como é que essa mulher Tá sobrevivendo Só se for de dust Né? De pó Porque assim Essa mochila Dessa mulher Ou ela é a mochila Dermione Que ela carregou O supermercado Ali dentro Ou sei lá o que Tipo assim Né? Amiga Cadê os anjos Pra guiar essa criatura? Não, tadinha Tá acabado Olha Veja Veja Professora Perdeu tudo Desencontro sozinha No mato Olha que bicho estranho O olhinho dele É amistoso Vai lá fazer um carinho nele Professora O que é isso? O que é aquilo Que ela deixou pra trás? O que é aquilo? Awww Eu amo esses dois, cara Será que nesse episódio Vai aparecer o Rogério, gente? Cadê o Rogério? Alcoólatra É por isso que tá nessa Tremedeira toda É, pior que não dá nem pra pegar um Um fio de cabelo lá Do cordial lá Porque o homem é careca Pega um do Gomes Ah, meu Deus do céu Vamos pisar nesse bicho Exatamente Foi o que eu falei, tá vendo? O Grilo pensa a mesma coisa que eu O que é que você vai fazer, mulher? O que é que você vai fazer, mulher? Que o Gomes tá aí Que o Gomes tá aí Gente, eu penso em tudo, cara Explode essa bomba aí E vaza, minha filha Vamo lá Cadê o Rogério? Será que ela vai conseguir? Puta que pariu! Ah! Gente, vamo jogando a cara do outro As merda que eles fezem Eu tô adorando Olha a vozinha dele Ficando mais fina Ah! Hilt Hilt Meu Deus Que agonia Meu pai, até Ele é doido pra pegar ela Que nojo Gente, que episódio babadeiro Será que o macaco vai falar? O macaco deve tomar umas porradas Ali, será que ela sente? Ela é meio desapegada com ele Né? Ela mesmo com a sete na porrada Agora é com você, minha filha Te vira, minha irmã Pãe, minha filha Meu pai eterno Pãe Meu pai eterno Vamos ver, matar mais um Ai, gente, eu tô com a sete na porrada Ai, gente, eu não tô bem, não Pãe Roger já morreu Cara, eu tava... Ok, vamos atrás de Roger Mas Roger morreu Aceita Tá? Não a mão do Pam Cara, eu tô remontada Não Não Vai embora, mulher Não vai atrás do Roger Não Cara Ela vai deixar o Pam Não, gente Você é abandono de incapaz, cara Não Lara Ah, não, cara Que sacanagem Ainda com a vozinha do Kit Connor Isso é maldade Ai, ele chorando Meu Deus do céu Ai, cara Que pesado Nossa, que corte seco Ai, cadê o trailer do próximo episódio? Vamos lá Teaser do próximo episódio Ih, gente, será que vai ter um julgamento mesmo? Eu ainda acho que ela vai dar um jeito de fugir dali Porque, né, conhecendo essa cidade como a gente conhece Ela dá... Ela sempre tem uma carta na manga Credo Quem é aquela mulher? Eu preciso de sua ajuda Quem é essa cidade? Que bicho feio Será que é a autoridade isso aí? Ah, é o morto Olha lá Gente, que babado Isso, ele é a autoridade? Eu tô falando que ela vai dar um jeito Ah, gente O que que é isso? Uma correndo de um lado Outro correndo de outro Ó Um é a professora E outro é a Lyra Que carai! Que ódio! Gente Eu estou revoltado com os acontecimentos desse episódio Porque, assim, foi de partir o coração, cara Foi de partir o coração Como que a Lyra Como que a Lyra me abandona o Pam Lá naquele lugar, cara E ele falando Você tá preferindo o Rod do que eu E é muito triste É muito triste, cara É muito triste Não dá, cara Não dá pra assistir aquilo ali e ficar de boa Não dá Porque, assim Simplesmente não dá Porque é muito triste A Lyra indo embora Deixando o Pam pra trás E ele... Ela sentindo dor Ele sentindo E aquela coisa toda, gente É muito triste Ai, Lyra Eu sinceramente Eu não esperava Eu esperava a Lyra abandonar todo mundo Até o Will Agora o Pam E eu fiquei revoltado Porque, tipo assim O Roger já tá morto Sabe? Que diferença vai fazer na vida dele? Ele já tá morto O que você vai fazer lá? Carai Abandonar meu menino Meu pequeno Pam Desse jeito Que triste E a Marisca, gente Que foi presa Achando que tava manipulando Todo mundo Ela até conseguiu Manipular bastante ali Mas ela achando que tava arrasando na manipulação Sobrou Foi presa Eu fiquei chocada com isso Porque eu não esperava ela ser presa Eu realmente achei que ela Ela conseguiria fugir E aparentemente Parece que vai ter um Um Julgamento aí pra ela, né? Ela ainda tentou ali Se safar Jogando As coisas que ela ajudou O cardeal lá A fazer, né? E o cardeal é doido Pra dar uns pega nela Você viu? Gente Ele é doido Pra dar uns pega Nervoso nela, viu? Ele até fala com ela Assim Como é que é Essa beleza tentadora Que não sei o que Não, ele é doido Pra dar um Acho que se ela partir Pra cima dele Dar uns beijos Ele cede Assim Foi triste Esse episódio Teve umas reviravoltas Até a morte A gente viu Nesse episódio aqui, né? E eu vou te falar Foi tenso O negócio aqui E eu Eu tomei chateado Com Lara Por ter largado o pano Mas Estarei aguardando O quinto episódio Pra ver o que vai sair disso Então Mas é isso, gente Bora se inscrever no canal Curtir o vídeo Me seguir nas redes sociais Todo esse Patrick Rocha PR Até o próximo episódio E Vai assistir os outros episódios Dessa série Que tem o react Aqui no canal Tchauzinho, gente Tchau